Música Faz algum tempo que eu perdem no tempo E nesse tempo juro que eu tento Esquecer e não guardar o momento Que tive do teu lado e por exemplo Quando dizias que ainda me amava E não me deixavas foi tudo com vento Tínhamos tanto amor para dar Que até hoje não saíte dos meus pensamentos De segundos a minutos até de hora em hora Já nem sei há quanto tempo é que tu foste embora O orgulho tá feliz, agora sou quem chora O tempo pode passar, mas o meu coração te adora Não sei se ela ainda chora, não sei Se ela ainda pensa em mim, não sei Se ela ainda gosta de mim, não sei Se ela ainda chora, não sei Se ela ainda pensa em mim, não sei Se ela ainda gosta de mim, não sei Se ela ainda pensa em mim, não sei Se ela ainda pensa em mim, não sei Tá feliz e dor no peito Tá contigo é a única cura A mente enganou-nos Seguimos caminhos de frente e o destino separou-nos Espero encontrar-te lá frente De segundos a minutos até de hora em hora Já nem sei há quanto tempo é que tu foste embora Pra longe de mim, não sei Pra longe de mim, não sei O orgulho tá feliz, agora sou quem chora O tempo pode passar, mas o meu coração te adora Eu não sei se ela ainda chora, não sei Se ela ainda pensa em mim, não sei Se ela ainda gosta de mim, não sei Se ela ainda chora, não sei Se ela ainda pensa em mim, não sei Se ela ainda gosta de mim Se gosta, gosta, gosta Não sei Se linda me ama Não sei Se linda se te ama Não sei Que eles queriam esquecer Não sei Baby Baby